A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou pau para toda a obra. Sou mulher, sou macho, sou tudo. Não sei o que de arte eu sou. Podemos partir? A Cátia foi a primeira vereadora travesti do Brasil a ser eleita por votos democráticos. As pedras antigas do calçamento são percorridas por sombras feitas somente de alombramento. O filho homossexual, ele dizia que tinha que ser matado. O meu pai, ele disse uma vez pra mim que eu tinha que morrer. Eu procuro um amor que me dê o calor que eu preciso sentir Mas quando ele chegou O meu fogo apagou E me fez fugir Nessa desilusão Canto uma canção Que me faça feliz Identidade a cara de Oco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL